Hoje, dia 28 de fevereiro, vai fazer um ano desde que eu cheguei aqui no Japão. E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, é isso mesmo. Um ano desde que eu cheguei aqui no Japão, um ano desde que eu vim fazer essa viagem, o tempo passa rápido, não é mesmo? Nesse vídeo, eu vim falar um pouco da minha experiência até aqui. Longe dos meus amigos, longe dos meus parentes, que não são poucos. Das pessoas que são importantes na minha vida e que foram importantes na minha vida também. E hoje eles estão longe. E lógico, do meu país que, embora muitas pessoas não gostem, eu amo muito. Muitas pessoas, quando souberam que eu estava vindo pra cá, elas vieram e falaram pra mim que eu sou uma pessoa muito corajosa. E eu confesso que de corajosa eu não tive nada. Pelo contrário, eu sou muito medroso. Foi uma viagem que eu não estava esperando. Eu não sei. Não estava nos meus planos fazer esse tipo de viagem. Eu vim meio que no impulso, no intuito, né? De que talvez daria certo, talvez não daria. Mas, aqui estão. Faz um ano e, bom, acho que tem mais alguns pela frente. Tem uma pessoa lá em cima que está sempre me guiando. Uma pessoa, um ser que sempre tem cuidado de mim. Desde a minha viagem, desde a minha partida. Na verdade, antes da minha partida, antes de eu viajar, ele sempre está comigo. Então, de uma certa forma, eu estou tranquilo. Só tive que sair da zona de conforto e entender que eu teria que deixar algumas coisas. Eu teria que deixar algumas pessoas que eu amo muito. E foi difícil, ainda é difícil pra mim, essa viagem por conta disso. Não é uma viagem de eu vou passar as férias e depois eu volto. Não, pelo contrário. Eu estou indo e, se tudo der certo, eu vou voltar. E, se não der certo, também eu vou voltar. Saber que você tem um lugar pra encontrar um conforto é muito bom. Aqui é um lugar pra mim? Definitivamente não. Os meus amigos sabem o quanto eu sinto falta do Brasil. O quanto eu sinto falta de estar próximos a eles. Mas, Davi, aqui você pode fazer novos amigos, aqui você pode fazer um novo vínculo, ter outros contatos. Sim, eu posso. Eu posso e eu tenho feito isso gradativamente. Confesso que não é fácil, pelo menos pra mim. Eu tive que deixar muitas coisas. Muitas coisas mesmo. Tive que me despedir de pessoas que eu achei que estaria sempre na minha vida. Tive também que deixar para trás sonhos e planos que já não cabiam mais na minha vida. E, claro, eu tive que sair da minha zona de conforto para começar uma nova jornada. Uma jornada que eu sabia que não seria fácil pra mim. Uma jornada que eu sabia que eu iria sentir algumas dores, digamos assim. Mas que, no fundo, eu sabia e sei o quanto ela está sendo importante pra mim. Eu lembro de duas coisas. De todas as coisas que eu já lembro, é claro. Um amigo meu, antes de eu viajar, ele falou, Davi, você vai sofrer bastante por conta do seu apego emocional às pessoas, do seu apego aos amigos, às pessoas que são importantes pra você. Não dei muita bola. E hoje ele sabe o quanto eu estou, assim, nessa dificuldade, nesse sofrimento interno. E, é verdade, dói ainda, dói. E, bom, fazer o que? É a vida, né? A questão é se eu vou conseguir, ou estou conseguindo lidar com isso, com essa separação. Pra algumas pessoas, elas são muito mais fáceis de encontrar esse desapego, porque vai encontrar coisas novas, vai encontrar pessoas novas. E, não por maldade, mas as velhas coisas já passaram. E, bola pra frente, vamos seguir e conhecer coisas novas e saber de coisas novas, aprender outra cultura, conhecer outra língua. E, tudo isso tem, assim, com um leque de coisas boas. Para outros, no meu caso, temos tudo isso, sim. Porém, é difícil não olhar pra trás e ver a saudade, a falta que as outras pessoas fazem na nossa vida. Ainda mais eu, que sou realmente apegado às pessoas. E eu não dei bola. Mas, realmente, é difícil e doloroso essa transição. Outra coisa, eu sabia também, que essa viagem iria mudar a minha vida. E, eu lembro que, antes de eu vir embora pra cá, eu fiz várias despedidas, digamos assim, dos meus amigos, dos meus parentes, de pessoas que são importantes na minha vida. Eu lembro que eu escrevi uma carta pra essa minha amiga, e eu falei que eu estaria indo fazer essa viagem pra amadurecer. Essa viagem queria me tornar um homem, que hoje eu sou e ainda estou buscando. É claro que, bom, não dá pra ser uma coisa tão fácil. Não é uma coisa tão fácil. É uma coisa que você tem que buscar todos os dias, diariamente, em várias formas de viver, em várias formas da vida, com suas filosofias, ideologias, experiências. O que nos torna quem somos? Eu sabia disso. E eu escrevi. E, bom, você que está vendo isso, Saiba que eu estou me tornando esse homem que eu te falei. Pode não parecer. Mas eu estou. Agora, Davi, você falando tudo isso, eu estou com medo de viajar, de conhecer coisas novas, de sair da minha zona de conforto. Eu tenho uma coisa pra te falar. Se você conseguir, faça. Se esses são os seus sonhos, vá e faça. Busque isso. Se você acha que isso daí é o que vai trazer uma experiência nova na sua vida, e que sim, vai trazer, meu, abraça isso. A nossa vida é uma só. A gente precisa realmente aproveitar ela de uma forma correta, de uma maneira em que vai nos trazer uma certa felicidade, em que vai fazer você se movimentar, vai fazer a engrenagem da sua vida girar. E eu acho que vale muito a pena fazer isso. Se você consegue buscar, se você pode e você deve buscar, vá e faça. É difícil? Sim, é difícil. Você vai encontrar dificuldades? Sim, você vai encontrar dificuldades. Mas no final de cada uma delas, eu tenho certeza que você vai olhar e vai falar o quanto vale a pena fazer isso. Na medida em que a minha viagem veio passando, veio prosseguindo e progredindo, eu acabei deixando um núcleo de muitas coisas que eu comecei a carregar pra mim durante essa viagem. E conforme o tempo foi passando, eu fui vendo que eu tinha que me desfazer de algumas coisas dentro desse núcleo e que já não eram mais necessárias pra minha vida. Não porque eu estou dispensando por coisas novas. Opa. Pelo contrário. É porque já não estava mais fazendo sentido eu estar carregando elas comigo. É uma bagagem. Infelizmente, as pessoas, elas entram e saem na nossa vida como os aeroportos. Algumas realmente vieram pra ficar e outras vieram pra passar um tempo e depois irem embora. Essa é a vida. A verdade é que a gente não tem o controle de quem vai ficar, quem vai ir embora na nossa vida. A gente pode ter uma noção e a gente pode acreditar em algumas coisas que nós pensamos. mas a vida é uma caixinha de surpresa. É o vizinho. Ele está interrompendo esse vídeo. Mas é isso aí. No final dessa jornada os verdadeiros vão estar comigo ainda. E vão permanecer. E a gente fica por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se possível, comente, compartilhe, dê seu like que é muito importante pra esse canal porque afinal esse canal foi feito pra você. Que você esteja sempre comigo de alguma forma. Tá bom? Não esqueça de ativar o sininho, tá? E a gente fica na próxima. Até mais!